O nome Platinum dessa fonte vem do selo 80 Plus, que garante eficiência de uso superior aos 90%. Mas essa não é a sua única qualidade. A Cooler Master realmente caprichou no desenvolvimento da V1200 ao incluir componentes de qualidade em sua construção. Essa fonte é grande, assim como todas aquelas com mais de 1000 watts de potência. O tamanho é para acomodar os componentes internos, que também são maiores e mais potentes que em fontes mais tradicionais. Apesar disso, ela tem um design elegante. Sabemos que uma fonte de alimentação é tão boa quanto a qualidade de seus componentes internos. Isso está garantido nesse modelo, que trabalha com capacitores japoneses de alta qualidade, sistema de filtragem duplo e PFC ativo. A característica garante mais confiabilidade no fornecimento de energia, já que menos oscilações significam mais segurança e desempenho para o computador. Essa fonte tem apenas uma linha 12 volts, mas ela é capaz de fornecer uma corrente de 100 amperes. Com isso, é possível conectar várias placas de vídeo, entre outros equipamentos. Os cabos de conexão vêm distribuídos em duas bolsas especiais. Todos eles são no estilo flat e na cor preta, com exceção do cabo ATX. Eles são bastante maleáveis e podem ser ajustados facilmente dentro do case. A Cooler Master também não economizou na quantidade de cabos. São 12 conectores PCI Express e mais 12 SATA. O Cooler da fonte utiliza uma tecnologia chamada FDB. Basicamente, isso significa que não há contato físico entre as partes móveis, que ficam banhadas em um fluido especial. Isso garante duas coisas, silêncio e durabilidade. E falar que esse sistema é incrivelmente silencioso não é um exagero. É quase impossível perceber que o ventilador está ligado. A Cooler Master também incluiu um switch para ajustar o modo de funcionamento do cooler, sempre ligado ou controlado pelo sistema. Se você deixar o sistema tomar conta, a taxa de giros vai ser adaptável à necessidade do momento. A V1200 Platinum tem o selo de certificação 80 Plus Platinum. Ela tem eficiência de 92% e vai gastar menos energia para alimentar o seu PC. Realizamos alguns testes para testar a eficiência dessa fonte. Com a ajuda de um multímetro, medimos as tensões principais em dois momentos, com a máquina ociosa e com ela em carga total. Apesar de apresentar uma leve flutuação nas tensões, o resultado foi bom. Utilizamos um vatímetro para medir a eficiência energética. Nessa hora, o selo Platinum mostra que não está aqui à toa e essa fonte é mesmo mais econômica. A fonte é um dos componentes mais importantes do computador, por isso é importante escolher com cuidado. A V1200 Platinum é um excelente equipamento, com uma potência incrível e ótimo desempenho, além de ter 7 anos de garantia, o que certamente atesta a sua qualidade. É difícil precisar de tanta potência assim no seu computador, mas se você possui muitos componentes na máquina, a fonte pode ser uma boa pedida. O preço médio para esse tipo de peça no Brasil fica na casa dos R$ 1.200, mas é preciso lembrar que ela vai durar um bom tempo e vai gastar menos luz que fontes mais simples, e isso acaba sendo uma economia a longo prazo. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri